Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. É possível? Então, esse é o sonho de todo mundo, secar gordura enquanto você está ganhando músculo. Mas o que vocês precisam entender são os processos necessários para uma construção muscular e um emagrecimento acontecerem. Vocês entendendo esse processo, vai ser mais fácil visualizar o porquê em alguns casos vai ser possível e em outros casos não. Dietas para perder gordura corporal ou emagrecer, elas vão requerer déficit calórico, ou seja, dar menos calorias do que o seu corpo gasta. Porque se eu der menos calorias, o seu corpo vai gastar a sua própria gordura corporal para você conseguir emagrecer. Dietas para ganhar massa muscular, o ideal é haver um superávit, um pouquinho mais de calorias do que o seu corpo gasta. Esse déficit ou esse superávit, ele vai ser determinado com base em diversos fatores. Pode ser 300, 500, 1000 calorias e aí vai depender, tá bom? Então assim, já começa por aí você visualizar a diferença. Se eu estou dando calorias abaixo do que eu necessito, vai ficar um pouco difícil eu construir um tecido. No caso aí, nosso exemplo muscular, o objetivo de hipertrofia, ganho de massa magra, tá? E se eu der mais calorias do que o meu corpo gasta, vai ficar difícil eu perder gordura corporal. Eu até vou fazer massa muscular, mas provavelmente eu vou fazer gordura também. Então se a pessoa está acima do peso, o ideal é a gente fazer uma restrição calórica, perder gordura corporal e depois focar no superávit ou às vezes até numa isonormocalórica, dando ali mais ou menos as mesmas calorias que o corpo gasta para você conseguir fazer essa construção muscular, às vezes sem subir muito o peso, às vezes a pessoa não quer subir o peso. A pessoa está com um percentual de gordura já legal, uns 15%, a gente calcula uma isocalórica e você consegue fazer os dois ao mesmo tempo de maneira muito lentinha. Essa construção de massa muscular e perda de gordura ao mesmo tempo, ela se dá em alguns casos, tá? Alguns casos, dentre eles, uma genética muito favorável. Certamente você já viu alguém ou tem aquele amigo que só se matriculou na academia, faz um treino meia boca, mas ganha massa muscular só de pagar mensalidade. Tem gente que tem uma genética muito favorável. E agora tem gente que você vê ali suando sangue e tudo mais e demora muito para conseguir algum volume. Então as pessoas que têm uma genética mais favorável, Se você já ouviu aquele ditado, quem nasceu para ser, como é que é, camaleão nunca vai ser jacaré. Quem nasceu para ser lagartixa nunca vai ser jacaré, mas dá para virar um camaleãozinho, lagarto ali no meio do caminho. Então tem a genética também que influencia muito. Se você é mesomorfo, endomorfo, ectomorfo, você não vai entrar nesse quesito agora. Então a gente tem primeiro o fator genético, que se a pessoa tiver uma genética muito boa, você até consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Aí eu geralmente trabalho com uma dieta mais isocalórica ou um lagzinho superávit. Às vezes de 200, 100 calorias a mais, pouca coisa, para tentar não deixar subir a gordura corporal. Daí a gente vai acompanhando isso em bioimpedância e vai mexendo na dieta conforme resposta do corpo. Segundo fator, o uso de hormônios. Quem está fazendo modulação hormonal, não estou falando para você usar hormônio, nada disso, tende, gente, a aumentar muito a síntese proteica. Então quem está fazendo reposição hormonal ou modulação, tem essa facilidade de construir massa magra, mesmo enquanto está perdendo gordura corporal. Desde que essa reposição seja bem feita, tá? Porque não adianta o cara usar testosterona e aromatizar tudo, virar estradiol, aí em volume de campo não dá gol, tá? Então se for uma reposição hormonal inteligente, isso facilita. Dentro da nutrição, nós nutricionistas não podemos prescrever hormônios, isso é médico, tá? Geralmente quem trabalha com isso é um médico do esporte, médico orto-molecular, endocrinologista. Então são médicos que trabalham com essa linha mais esportiva. Nós nutricionistas podemos trabalhar com fitoterápicos. Eu tenho vários pacientes que a gente conseguiu dobrar a testosterona livre com fitoterapia. Então a gente consegue fazer isso, é claro que a gente consegue colocar, às vezes o paciente está ali com uma testosterona livre de 5, o ideal é que ela chegue a 17, 20, ali, já no máximo, sabe? Para facilitar essa questão da composição corporal. A gente consegue levar 5 a 12, 13 com fitoterapia. Mas se você usa o próprio hormônio de maneira adequada, o negócio vai 25. E assim, isso aí eu não vou entrar nesse quesito não, tá? Então com a fitoterapia a gente consegue melhorar isso, mas não colocar a nível suprafisiológico, acima do máximo, ok? Outro fator que facilita você perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo são os indivíduos recém-treinados. A pessoa era sedentária, não fazia musculação, e aí ela começa a fazer musculação, cross, exercícios resistidos, tá? E treino bem feito, tá bom? Não estou falando esse treino minha boca não, não é ir para a academia, é treinar de verdade. Os indivíduos recém-treinados, eles geram toda uma adaptação metabólica que é muito expressiva nos primeiros meses. Então o corpo, ele tende a construir massa muscular mesmo em déficit calórico, mesmo se a gente baixar calorias. Então a gente consegue aproveitar o cara que está começando a treinar para fazer ou uma ISO ou uma leve restrição calórica, jogar proteína lá em cima, fracionar bonito essa proteína ao longo do dia para ele conseguir aproveitar que ele é recém-treinado. Mas, gente, uma pessoa que já treina há muito tempo, já há mais de um ano, o ganho muscular dela é em média 1, 2 quilos por ano, 3 no máximo, nessa média de 2 quilos por ano aí. Então é uma coisa que não fica fácil de você fazer os dois ao mesmo tempo. Porque se fosse assim, o cara virava Hulk em 3 anos, saia ganhando músculo no mesmo nível do início. Você percebe que no começo, quando tu treinava, você ganhava com mais facilidade, agora demora um pouquinho mais, né? É óbvio. O teu corpo, ele entra numa fácil adaptação. É que nem dieta para emagrecer. Você emagreceu mais rápido e depois ele deu mais acelerada. Eu vou fazer outro vídeo falando do porquê se emagrece muito no primeiro mês e pouco no segundo, tá? Não tem... tem várias coisas aí para a gente comentar. Então você entra nessa adaptação. Quem é recém-treinado, gente, é esse o momento. Pega a tua dieta, ajusta bem, consulta um nutricionista esportivo para a gente ajustar bem essa proteína para extrair o melhor. Você está numa fase onde o seu corpo vai responder extraordinariamente. Mas se a tua dieta tiver meia boca, aí também fica difícil. Então, os fatores genéticos, reposição hormonal, indivíduos recém-treinados. Mas ainda assim, gente, a dieta tem que estar bem ajustadinha e você tem que treinar de verdade, né? Fazer uma coisa mais ou menos lá, né? E para a academia, tem gente que vai para a academia. Vai lá, faz aquele treino fofinho, né? Puxa aqui, estica ali. Não é assim. Então, treino bem adequado. Então, pessoal, pessoas que têm um volume de gordura maior a perder, a gente acaba optando ali por fazer restrição calórica. Agora, quem já está com um percentual de gordura baixinho, a gente faz um superávit. Agora, gente, tem meninas que são magrinhas, mas têm alta gordura corporal. Já viram esse caso? Talvez você se encaixe nisso. Às vezes você pesa ali 50 quilos, você tem 1,65, 1,70 de altura, pesa 50, magrinha. Mas quando a gente joga na bioimpedância e você percebe isso no seu corpo, seu percentual de gordura é 25%, 30%. Porque você, certamente, não treina. Ou se treina, treina mais ou menos, né? Não dá um treino muito bom. Bom, nesse caso, como você já é magra, a gente não faz restrição calórica para te emagrecer, não, tá? Tá vendo como é que a nutrição é uma teia, gente? Não é assim aleatoriamente. Tem que perceber cada caso. Se a menina já é magrinha, mas tem alta gordura corporal, o que quer dizer que ela tem baixa massa muscular, não adianta, Pê. Tu tem que treinar e treinar feliz, bonito, rasgando. Vai treinar. Você tem que ganhar músculo, mesmo você tendo alta gordura corporal. Aí a tua dieta vai ser isocalórica, a gente vai dar as mesmas calorias que o teu corpo gasta, talvez com um leve superávit, bem pouquinho, e você certamente vai conseguir fazer os dois ao mesmo tempo, se o teu treino for bom, até porque, na teoria, você vai ser recém-treinada aí. Então, é o melhor momento. Dieta bem hiperproteica, com fracionamento, 1.5, 2.0 gramas de proteína por quilo de peso, fracionando a cada 3, 4 horas, entre 20 e 30 gramas de proteína por refeição, vai ser maravilhoso. Mas tem que haver esse fracionamento, a distribuição. Então, quem é magrinha, a gente tende a conseguir fazer esses dois ao mesmo tempo, tá? Com uma certa facilidade. Aí essa dieta é focada pra ganhar massa magra, mesmo o percentual de gordura sendo alto. Diferente de quem tem percentual de gordura alto, mas tá acima do peso. Aí não é secar, é emagrecer mesmo. Secar, a gente fala percentual de gordura ali, que tá meio pouquinho acima do ideal, né? Agora, só 25, 30% de coisas, você tem que emagrecer. Exceto se você for aquela menina magrinha, mas com baixa massa magra, e aí você tem que ganhar músculo. Conseguiram entender as diferenças e como que a teia é complexa? E a gente vai ter que avaliar cada caso pra determinar qual vai ser a estratégia.